Olá, boys and girls! Eu sou a teacher Ana Paula e eu estou aqui para explicar para vocês a atividade da aula de inglês dessa semana. Mas antes disso, vamos relembrar um pouquinho o que vocês aprenderam na semana anterior? Pois bem, na aula passada, vocês conheceram a história The Rainbow Fish, o fish que tinha as scales coloridas e brilhantes. E depois vocês fizeram o próprio fish de vocês. Pois bem, vamos para a aula de hoje? Na aula de hoje, nós vamos aprender uma musiquinha, uma som sobre um bird. E vocês vão aprender essa musiquinha através de um vídeo que o teacher ou a teacher de vocês vai enviar pelo grupo do WhatsApp. Depois que vocês assistirem o vídeo e aprenderem a musiquinha, é hora de fazer um bird com as próprias hands de vocês. E eu vou ajudá-los nisso. Vamos lá! Peguem as mãozinhas e coloquem elas assim, na frente de vocês. Depois é só cruzar. Desse jeito. Depois que vocês cruzarem, fechem os dedinhos e vocês vão juntar os dedões. Desse jeito. E aí, vocês vão ter um bird. O bird de vocês com as próprias mãozinhas. Mas, para ficar melhor, vamos procurar um lugar na casa que tenha luz e que faça sombra. Ok? Eu achei aqui na minha casa, no meu quarto. Olhem como ficou. Tcharam! Um bird! Ficou bonito, né? Depois que vocês fizerem isso, tirem uma foto da sombra e viem para o teacher ou para a teacher de vocês. Ok? E aí, vocês se lembram da musiquinha do início da aula? Vamos cantar juntos? Vamos lá! É isso aí, pessoal. Por hoje é só. Até a próxima aula. Bye, bye! Such a great class! Que aula incrível! Não se esqueça de tirar uma foto da atividade e mandar para a sua teacher durante a aula de hoje ou no começo da próxima. Bye, bye!